Música Você tá com uns cinquenta aí? Quatro Cinquenta e quatro anos Como tá o seu físico, pós tantas lesões? Você machucou durante o tempo todo, né? Machuquei, machuquei demais Vocês não falam pião mais, né? Agora aqui não sei o que eles falam É competidor, né? Ah, sei lá, deve ser Como é que você tá? Ele vai machucar, ele vai machucar, tô com certeza Só que uns machucam mais que os outros Você machucou a carreira inteira Eu machuquei minha carreira inteira Machuquei muito E assim, eu era muito forte Então assim, se eu fosse mais fraco, era pra mim ter machucado muito mais Eu era muito forte, eu tinha muita profundidade Eu acho que a profundidade é que o peito ajuda Levar porrada Você tem quanto de altura? Eu tinha, na época, um em 77 pesava Comecei com 78 E a média da minha carreira Depois eu fiquei mais forte, claro, né? Não, não por exercício Mas por crescer mesmo E eu acabei com 88 Eu acho que a minha média foi 85, 86 quilos Sempre o mais pesado É um pouco grande comparado à molecada de hoje, né? Muito pesado, é Alto nem tanto Um em 77, eu acho que é uma altura Eu acho uma altura boa 75, 77, 73, 74 Sabe? Até um em 79 Depois já, centro de gravidade muito alto E o baixinho não O baixinho, ele tem O baixinho, ele tem um pouco mais vantagem Que o centro de gravidade baixo Só que ele tem a desvantagem Que ele tem menos contato com o touro Perna mais curta É, perna mais curta Ele tem menos contato com o touro Mas eu acho que 70, 74, 78 É um limite bom Então eu acredito que eu tinha uma boa altura Uma altura mediana E um físico bom Só que eu era bem forte Eu era mais pesado Você teve alguma lesão? Algum acidente que quase te aposentou? Sim, nessa mão Deixa eu ver se Onde que tem? Cadê? Onde que firma aqui? Eu acho que não vai dar pra ver Você é canhoto ou não? Não, eu sou destro Por isso que eu montava com a esquerda Tá Acho que dá pra ver Aqui, olha o tamanho Dessas cicatrizes aqui As cicatrizes aqui Aqui, não tem ligamentos aqui Ah, você não refez? Não, não refez Porque não tinha como refazer esse ligamento Eu... Fora as três vezes Que eu perei o bispo Que ele enrolou Você teve essa lesão? Tive É horrível, né? Ártica nem fogo Não dói, não dói nada Ártica nem brasa Ártica nem brasa Fica preto? Fica preto, preto, preto Aí eu tive essa lesão Como foi o caso Foi no domingo Aí na quinta-feira Voltava Dois finais de semana também Eu peguei um touro Já tinha me derrubado Já tinha me derrubado naquele ano Tava concorrendo a touro do ano Fiquei em cima dele Ganhei a melhor montada da final Ele ganhou a touro da final Fiquei em cima dele com o braço estourado Então assim A gente é meio esquisito De vez em quando a gente faz As coisas meio esquisitas Aí essa lesão Quando eu tive essa lesão Que foi uma outra lesão Eu caí de um touro No evento lá perto da Catarata Como é que chama aquele trem lá em cima? É do lado da Néagra É do lado da Néagra Lá em cima Diviso o Canadá lá Um evento Como é que chama? Ah, não lembro o nome do evento Montei num touro que chamava Hurt So Good Sabe aquela música? Hurt So Good Então tinha esse tourinho Era desse tamanho porcaria E ruim de montar Eu virei de ponta cabeça Me derrubou com dois pulos Eu virei de ponta cabeça Bati com as mãos assim Aí eu tentava levantar Aí eu caía Aí quando eu olho Rapaz, o cotovelo tava aqui O braço tava aqui Eu falei Aí eu olhei pro meu irmão Meu irmão olhou e falou Nossa E eu sei Lelar Aí meu irmão falou Meu irmão falou uma palavra feia Aí Eu olhei Branco Ficou branco assim Mais? Aí eu Tentei pegar meu braço O braço tá aqui, né? Cadê o braço? Por quê? Você traz aqui, tá aqui, né? Aí eu tive que procurar o braço Quando eu fiz assim, cara Aqui tava aqui Aqui tava aqui, ó Puta Ou foi a dor pior que eu tive Porque é dor É neurológica, né? Porque puxa os tendões E por causa do dedo, né? A sensibilidade Então essa dor, cara É a pior A pior dor que eu já Já quebrei tudo Os que você pensar Foi a pior dor que eu tive Aí Voltou no lugar e tal No mesmo dia Voltou o braço Nossa A dor, né? Deus me livre Não tiveram Anestesiaram Ah, não dava Não dava Aí voltaram no lugar e tal Puta Uma viagem Eu tava com voo comercial Aí o comentarista Que é oito vezes campeão mundial Do rodeio Aí falou Não, vamos comigo de avião Puta cara E não era um Leerjate Era um aviãozinho Nossa, pensa Uma viagem sofrida Da bexiga Com aquele braço Mas tudo bem Aí Fiquei um mês, né? Recuperando e tal O braço já tava Sem dor Só que o meu dedo não mexia Meus dedos Não mexiam Os três dedos Eu fazia tesoura Eu fazia tesoura E fazia isso Mas não pinçava Não pinçava Mas eu achei Era normal Aí um mês e meio Fui no Tende Lá nos Estados Unidos Aí Ele ouvi o braço Falei Não, teu braço tá bom Daqui a pouco já pode montar O Zinho já recuperou O que tinha recuperado Só tinha instalado Esse ligamento aqui Falei Mas não vai fazer tanta falta Aí eu falei O Tende Meu dedo não tá mexendo Falei Como? Meu dedo não tá mexendo Aí ele falou Mostra Aí eu fiz assim A pinça Tesoura Mas não fazia nada disso E já tava dobrando ao contrário Eu percebi que ele deu desespero Na hora ele ligou Porque na área médica ali Ligou pro especialista de mão E o nosso especialista de cotovelo Mão e pulso Punho Não sei como que chama É o cara que faz Todos os melhores atletas Dos Estados Unidos Porque esse nosso médico Ele é médico da seleção americana De rock Basquete O time de Mavericks Que chamam de Dallas? Mavericks Ele é o O cara Ele é muito bom Ele é muito bom Então E ele tem só médicos bons Especialistas em cada parte Aí ele me mandou Falei Tô mandando Um atleta aí Cheguei lá Fizeram os testes de choque Colocava a agulha aqui Fincava a agulha E dava choque O dedo pulava Mas não fazia isso Aí beleza Voltei Passou um pouquinho Chegou no computador Diagnóstico O Tende Chegou Qual é a possibilidade De você montar com a direita Eu falei Tende Eu não consigo Porque eu sou Eu sou destro Que monta com a esquerda Eu não consigo voltar pra direita Não tem como Não É praticamente impossível O destro Que monta com a direita Consegue montar com a esquerda Porque esse é o braço Fácil de você lidar E o meu Eu não tenho tríceps Eu estourei Quando eu tinha 16 anos Meu braço aqui Montando também É montando Então não tem força nenhuma Aí ele falou assim Então acho que a sua carreira acabou Falei Por quê? Porque Pelo teste que fez Você Rompeu O tendão Rompeu o tendão O tendão só serve Conduíte pra ele subir de novo Mas cresce tantos milímetros Daqui até em cima vai demorar 5 anos Quando chegar lá em cima Tua mão vai estar atrofiada Acabou a tua profissão Beleza Então agora você volta pro Brasil Fica lá descansando Porque não adianta fazer nada Daqui um mês em meio você volta Voltei Com esperança Aí ele me deu um monte de remédio Porque Tava dobrando pra trás Tava dobrando pra trás E eu não tava aguentando mais de dor Porque Como eu não tava fazendo isso não Eu falei que soura aqui Então só puxar pra trás Tava dobrando Remédio 24 horas por dia Cheguei lá Fez o mesmo teste Aí ele chorou mesmo Falei Acabou a tua profissão Tá rompido Porque fez o mesmo teste Falei Tá rompido Não voltou nada Aí eu falei Agora Vamos fazer uma Uma exploratória Uma cirurgia exploratória E falamos É Vamos acertar o tendão E acabou Falei Beleza Mas confiar no que ia dar certo Eu sempre tive muita fé Rezando sempre Pedindo pra Deus Cuida aí Seja o que for Ele vai cuidar Aí acordei Da anestesia Aí ele falou assim Mexe Cara não tô brincando Mas eu tava pra trás Assim ó Eu fiz menos que isso Sabe Deu uma tremidinha Aí ele falou assim Deu certo Eu falei O que que foi Ele falou assim Nunca vi Então eu acho Que eu sou católico Eu não acredito em milagres É raro Mas tem Aí Ele falou assim Eu nunca vi isso Tinha um scar tissue Scar tissue Fibrosa né Uma fibrose segurando o tendão Ele falou Mas fibrose Eu sei que fibrose Não segura o tendão Porque o tendão É um cabo de aço Ele falou assim Tinha uma fibrose segurando O teu tendão Aí você vai voltar Aí ele falou Ele falou Ele só limpei Tirei a fibrose Aí eu tava mexendo Beleza Só que assim Voltei com um mês e meio Depois já tava a perda final Não tinha força pra nada Mas daí fui recuperando Deu pra voltar Deu pra voltar Daí eu fui campeão Mundial Depois disso Ah depois disso É Mas assim E nunca Nunca teve Então você teve uma lesão Que quase tinha se aposentado E foi antes Foi depois do Foi depois do segundo título mundial Foi depois do segundo Foi antes do terceiro Eu acho que foi isso Acho que foi nesse Nesse intervalo Mas foi assim As outras não As outras eu sabia Que eu ia voltar Quando eu estourei o rosto Osso Cara Para atleta Osso é a coisa mais boba do mundo Sabe assim O que é melhor Estourar o joelho Ou quebrar o fêmur Quebrar o fêmur Cara Hoje A tecnologia do fêmur Eu fiquei seis meses um dia Engessado Com o fêmur Não Com a tíbia E a fíbula quebrada É O Quem quebrou lá Chase Out Não 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 O outro lá Que quebrou dos times lá Chase Out Não 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 Mas o outro lá O dele não Montando bem pra caramba Ah sei lá Um moleque quebrou Lá não Acho que foi no Missouri Quebrou A perna Foi direto pro hospital Quebrou o fêmur A gente viu na hora Quebrou o fêmur No outro dia ele chegou andando Quebrou o fêmur No outro dia ele estava andando Com andador Andando com andador Falei Cara Olha isso Porque assim A parte de dentro Não mudou nada É um pino pro lado de dentro Mas o entendimento Dos profissionais Então você já tem que sair Pondo pressão Cara No outro dia chegou andando No outro dia chegou andando O ligamento não tem muito o que fazer Antigamente assim Mesmo que você punha o pino Mas os médicos achavam Que você não podia fazer nada É muito pelo contrário É Eu vinha no Nivaldo aqui Por isso que demorou A primeira vez Seis meses Da segunda vez que eu quebrei Eu vim pro Nivaldo Aí eu vim pro Nivaldo Aí você entendeu Aí com três meses Quatro meses Estava voltando a montar A mesma quebradura No mesmo lugar Eu fiquei seis meses parado Voltei a montar No terceiro evento Quebrei a perna de novo O mesmo Mesmo lesão Porque ela tinha feito Uma casca por fora Mas não tinha Soldado por dentro O osso Aí chegamos aqui E o Nivaldo fez o contrário Ele fez Através da Da piscina quente Nunca mais esqueci o nome O tratamento Da piscina quente Trinta e sete graus Nivaldo Minesioterapia Então Exercício na água quente Até aqui Trinta e sete graus Temperatura E daí Quarenta, cinquenta Uma hora no mínimo Aí você sai E do lado tem uma Uma jacuzzi Que a gente fala Uma E de massagem Uma e de massagem O louco do Nivaldo Toda madrugada Cinco horas da manhã Vinha um caminhão de gelo Jogava lá dentro Com jato Com coisa Então a gente entrava lá E fazia essa 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 terapia Água quente Exercício na água quente Trinta e sete graus E depois imersão Cinco minutos Na água gelada E faz Inverte o processo Não sai de fora pra dentro Sai de dentro pra fora Então fazer a radiox Parecia que não tava sarando Porque nós invertemos o processo Tava de dentro pra fora Então quando chega aqui fora O calo ósseo Já tá soldado Cem por cento Hoje você tem Limitação de movimento De alguma coisa? Tem Eu sou um velho estrupiado Apesar de eu ser novo Cinquenta e quatro anos Por causa dos meus problemas Psicológicos e tal E assim Aí eu desenvolvi asma Asma bacteriana Asma depois de velho Não saras Então fiz tudo Com um tipo de De tratamento Não consegui E Sedentário Sedentário Na fazenda O meu tamanho Engordei vinte e cinco quilos E eu tenho muita dor Tudo me dói Não só por causa do peso Não só por causa do peso Mas por causa das minhas lesões Hoje eu não consigo Meu braço tá atrofiando Vou ter que operar os cotovelos Eu não consigo pegar um tijolo Com essa mão Eu tenho que virá-la assim Pra ver se eu consigo Meus ombros Eu não consigo fazer nada Antes eu tentei abrir uma porteira No brete Eu não consigo fazer mais esse movimento Eu não tenho força mais alguma Então assim Eu vou ter que fazer alguma coisa Eu tenho que operar Eu vou ter que cuidar Eu tenho descalcificação Dos dois joelhos Eu tenho descalcificação Na bacia Na cabeça do fêmur Então assim Se eu continuar vivo Até uns setenta e pouco Eu vou ter que Vai ter que cuidar Meu joelho eu vou ter que trocar Sim Meu joelho já não tem Não tem mais jeito Joelho esquerdo Eu vou ter que trocar Mas não agora Olha só Ontem Eu fui fazer um movimento ali Cara quase que eu caí Fazia tempo que eu não sentia dor no joelho Sabe Agora vai perdendo A força da perna A musculatura da perna Não é A musculatura Não perde a musculatura Perde o Como é que fala A densidade muscular A tonalidade muscular A tonalidade muscular Tá mais flácido Aí antes eu fui Cara quase que eu caí De dor no joelho Você não faz exercício Não faço nada Assim infelizmente A minha condição É Psíquica Eu sou doente Eu posso falar assim Eu sou doente Não tô dando desculpa não Eu tenho depressão E claro Tá controlado Graças a Deus Mas o depressivo Ele é depressivo Então tem muita coisa Que eu não consigo fazer Tem coisa que eu quero fazer Mas não consigo E assim E piora né Imagina Um ex-atleta Eu fui super atleta Eu era muito bom Agora vê essa Essa coisa Que comeu o Adriano Moraes Eu faço o Adriano Moraes Eu falo 35 quilos Então é difícil Assim A vida do ex-atleta Por exemplo Você acha que o Ronaldo Gosta de ser aquele buchudo Não é coisa que eu odeio Ser buchudo Rapaz Eu não olho pro espelho Eu não olho pro espelho Esse dia eu fui dar uma entrevista Ali em São Paulo Quando eu me vi na tela Eu falei Meu Deus Porque eu engordei Esse dia Eu tava mais engordei um pouco Já vou ter que começar A fazer alguma coisa Porque E se sente muito mal Vai montar a cavalo Não consegue Tudo dói Então é assim Eu sinto dor 24 horas por dia É que eu acostumei quase Então eu não reclamo Mas é uma rotina de remédio Você toma muito? O que? Não, não tomo Não tomo remédio Evito o máximo Assim Remédio Remédio Tem que curar né É paliativo Só mata a gente Só fica enganando É só fica enganando Então assim A gente nunca foi assim De dar remédio pros meninos também Davam a febre Vamos ver até quando ela vai Pra que ficar Porque você tem que ver O que que é A febre Vai que era uma febrinha Só alguma Alguma viruzinha Alguma coisinha Então a gente não dava Antitérmico Que fala né Pra baixar a febre do molecada Não sei quanto é Agora vou ficar enrolando A febre dele Até quando Então tanto é que Eu não tomo remédio Quando eu fico doente Minha esposa me leva Correndo pro hospital Porque sabe que eu vou morrer Porque eu não fico doente Mas eu tive depois Nossa com certeza Sequela do covid Eu tive uma Uma pneumonia bacteriana No pulmão esquerdo Já tava no pulmão E no rim Se eu tava Tava morrendo Eu não sabia Porque eu tenho Muita resistência A bactéria Aí eu vinha Eu sou muito forte Não forte fisicamente Mas no meu sistema imunológico Aí eu fiquei brigando Com esse trem Aí eu tive um estresse Na final mundial Depois um curso assim Quinze dias de estresse E eu cansei demais Aí me deu Febre Me deu febre Me levou Mas na hora Pro hospital Na segunda-feira Porque eu não fico doente Não fico doente Aí ela me levou Pro hospital E aí Quase morri Quase morri Mas a minha Hoje A minha parte física A parte hormonal A parte hormonal A triglicérides Tá perfeito Sabe Por dentro eu tô perfeito Eu tô ruim por fora A casca tá ruim A casca tá ruim Então tá tudo controlado Não tem diabetes Não tem assim Triglicérides controlado Os hormônios Tudo controlados Tá tudo certinho Mas eu não tomo remédio não Eu não tomo remédio Por causa disso Eu não gosto de coisa paliativa Ou vai curar Ou sabe Então eu não gosto de remédio não A última vez que você subiu Num touro Foi quando você se aposentou Na final mundial Nunca mais? Aí eu conto Pros outros E ninguém acredita Gente O cérebro humano É um absurdo Eu bloqueei tanto Eu bloqueei tanto Porque eu não queria sentir saudade Porque eu senti muitas saudades Aí eu bloqueei Eu nunca mais Nunca mais consegui montar Nem sonho Sabe Porque tem gente que vive Um dia um cara Contando pra mim Falei Um dia eu fui perguntar Pra um velho Peão de touro Povo do Rodei Não povo do PBR Porque PBR é história nova Povo do Rodei tem 120 Aí 120 anos de história 140 mais hoje Aí ele falou assim Entrando Eu perguntei um dia pro cara Acho que foi o Jimmy Shouders Acho que foi Ele falou assim É Eu perguntei pra ele Cara, como é que faz Essa saudade Porque ainda tava falando de saudade Foi só essa saudade O cara falou Vou contar Uma coisa boa Uma coisa ruim Ele falou Qual? Qual você quer primeiro? Vamos falar A ruim Você nunca vai perder a saudade Você sempre vai ter saudade Aí ele falou assim Então qual é a boa? Você acostuma com a dor Eu não tive isso Eu tive no começo Depois eu bloqueei tanto Só que eu bloqueei tanto Tanto que eu não consigo sonhar E tem gente Aí ele falou assim Porque às vezes eu sonho Que eu tô montando Eu tô expor Ele é um pinhão de cavalo Tô expirando aquele cavalo Aí eu tô O momento mais feliz do mundo Aí eu acordo E vejo que eu sou esse velho Que não consegue fazer mais nada Sabe? Aí eu já cheguei E não rodei No meu sonho E pro brete Meu boite Na minha hora Já fiz meu aquecimento Tô perfeito E cara É muito realista Esses sonhos Aí eu chego Cadê a luva? Aí eu volto Aí eu chego Cadê minha espora? Aí eu volto Cara Eu fico a noite inteira É vira pesadelo E não consigo montar Eu nunca Ninguém acredita nisso Mas eu nunca mais Consegui mandar Abre a porteira Nem sonho Nem sonho Então eu bloqueei 100% Você nem tem Nem fica pensando muito nisso também Não 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 fico porque assim É Hoje tem um monte de velho Voltando a montar Aí monta dois Três eventos Se mata E vai embora pra casa Entendi Por que? Você só tem saudade Eu vou achar Que eu tava bom Por quê? Porque eu só lembrava Quando eu era bom A minha melhor fase Ninguém lembra do que é ruim Então Ah, mas eu parava Não Você parava Quando já estava no seu auge Você venceu esse tour no seu auge Quando você parou Você parou porque você já não vencia Não esse Você já não vencia aquele E o que te faz acreditar Hoje eu sempre fico muito realista com isso Sabe? Muito realista Então Por que que eu vou voltar a montar se eu já parei? Sabe? Eu nunca pensei em voltar a montar Nunca pensei em voltar a montar Nunca 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 Agora Seria gostoso Eu Com 31 32 Montar Num Num cancunzinho Aquele bezerro de onde? Aquele boizinho de onde? Máquina Máquina A gente vai falar Muito dele O Manheader Ricky Vaughn Nossa Riding solo Uh Cara Claro que é um sonho de todo Ter competidor Só que era Eu Com 31 Naquela Até com 36 Naquela época Sabe? E eles lá Mas não hoje Você foi campeão até com quantos anos? 36 Esse é um recorde que ninguém vai bater É então Hoje a galera não dá conta mais? Não, não Eles estão montando até 38 39 Mas não dá conta mais de ser campeão Por que por exemplo José Vitor Leme João Cara Quando tiver 30 anos Eles estão milionários Você acha que eles vão montar mais? Não vai Não vai montar E assim E outra coisa Muito difícil O cara que fez o pôquer O cara que Você lembra quando o pôquer ficou famoso? A gente contratou ele pra trabalhar pra PBR Depois que ele tinha feito o pôquer famoso Algumas coisas Não sei Pra dar um upgrade pra PBR Contratamos o cara Aí Ele não tinha satinado um monte de coisa Aí um dia Depois de uns 3 meses Ele falou Adriano Sabe porque eu vi esses dias? Eu sei que você é 3 vezes campeão mundial Mas eu E eu já tinha 36 ou 37 Já no final 37 Já no final Ele falou assim Você foi campeão No nosso primeiro ano Com 24 Você foi campeão mundial De novo com 31 E você foi campeão mundial Com 36 Você foi campeão Você foi bom No começo No meio No fim E assim Porque todo mundo que ganha Você pode ver Todo mundo ganha Tem uma fase 5 bolões Bolão de ouro Em 5, 6 anos Todo mundo é fase Sabe? Eu não Eu ganhei No começo No meio No fim Então foi muito constante Foi muito constante E ninguém nunca tinha visto isso Sabe? Ele viu Ele falou assim Cara Você é muito bom Não existe isso Todo mundo ganhou O que tem que ganhar no começo Agora você ganhou No começo No meio No fim Então esse recorde de 36 Porque o campeão mundial Mais velho Fora eu de 36 Acho que é 31 O Rafael Não, o Rafael com 31 e 32 Ele é o segundo É É o segundo O Troy Dan Eu O Tuff Eu sou o segundo mais velho Com 31 Sou o segundo mais velho Com 31 Então o Tuff acho que foi com 31 O Troy Dan acho que foi com 31 O Rafael e eu Com 31 É a idade mais velha Eu sou Eu também sou Do 31 E depois eu ganhei com 36 Então assim Eu acho que isso nunca Esse recorde eu acho que vai ser eterno Ser campeão mundial com 36 Você tava lembrando do Pelé Que foi campeão em 58 Foi ser campeão lá em 70 Não, absurdo 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 Foi moleque É absurdo É absurdo Assim Jogando demais Jogando demais Então São até algumas coisas assim Que é Esse é um recorde que eu acho legal O resto eu quero que seja quebrado mesmo Esse, claro que eu também quero Mas eu acho que esse vai ser difícil Esse é legal mesmo Esse vai ser difícil Porque assim Um velho ser campeão mundial É legal, né? É legal 36 36 Hoje 36 é jovem Hoje mudou demais Você vê o O Sucuri Que eu não sei o nome dele O moleque que tá em Estados Unidos É 38 anos 38 anos Foi campeão dos grandes rodeios Mas depois ficou montando Uma associação um pouco menor Boa, mas menor Aí veio com a gente agora Foi em 29 120 pau Num evento só Sabe? Agora já foi pro time E tá indo pros Estados Unidos Já semana que vem Nossa, eu perdi muito tempo Você não perdeu tempo Tudo a seu tempo Estamos no tempo exato Tá tudo certo Tá tudo certo